Meu nome é Regina Maria Souza de Vilhena, Polo Azassu. O meu trabalho de conclusão do curso apresentado ao Programa de Extensão Universidade do Envelhecer, da Universidade de Brasília, ONC, UNB, o envelhecimento ativo e a qualidade de vida. Agradeço primeiramente a Deus por ter me dado saúde e força para superar dificuldades. A esta Universidade, ONC, e a seu corpo docente, direção e administração, que oportunizaram uma janela que hoje vislumbre um horizonte superior de conhecimentos. Aos meus orientadores, professores, Dianei de Almeida Neves e Priscila Cartacho, pelo suporte no pouco tempo que lhe coube, pelas suas correções e incentivos. Aos meus filhos, aos meus netos, em especial Sara Vilhena Alves, pelo amor e o incentivo incondicional. O envelhecimento ativo e a qualidade de vida consiste na importância de estabelecer rotinas saudáveis de vida, mesmo nas idades mais avançadas, para poder manter o corpo, a mente e o espírito em equilíbrio, exigindo também total atenção especial da própria pessoa idosa e de seus familiares, que terão de assumir atitudes que contribuem para promover o bem-estar delas. A base de todo esse movimento é o reconhecimento da existência da vida para envelhecermos com qualidade. Para isso, precisamos desenvolver e manter uma vida melhor no âmbito físico, emocional, trabalho, família social e espiritual. Para nos protegermos de qualquer doença, o primeiro passo é aumentar a nossa imunidade. O corpo imune é mais resistente contra micro-organismos, como vírus e bactérias. Nossa vida é única, que ela seja prazerosa para você e seus familiares. Invista em exercícios físicos, regularmente, ou uma alimentação saudável. Tenha um sono de qualidade, mantenha os exames médicos em dia, cultive bons hábitos sociais, exercite a mente todos os dias, pois a criança de ontem é o adulto de hoje e o avô e a avó de amanhã. Assim, teremos um caminhar suave, alegre e feliz. Obrigada.